meu Jesus vou ter que engessar sim sim ah não mano não da próxima eu vou dar GG de novo Jesus não ai dançando 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 ai gente que aconteceu eu caí de uata sim sim meu Deus querida é o seguinte meu Deus como foi uma queda muito brusca de uma altura muito meu Deus não com certeza né mais seguro né pelo menos vê se eu tô bem correto ai o doutor tem bigode sequência de rodado ai eu vou ter que dançar sequência de vai continua naraba nessa malvada a amiga te tá toda quebrada ela só quer socadão sentadinha pá 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 vai doutor pá nessa malvada vem dançar não querida vem dança comigo eu te ensino vem cá ó vem comigo vai dançando sequência de botadão na naraba nessa malvada sequência de botadão faz uma seduzência toma ó quadril pulado vai ela só quer sentadão sentadinha sentadinha ó ó rebolado ó rebolado ó vai ser pá 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 vai pá nessa malvada eita amiga que isso não é eu doutor ela tá me ensinando o passinho do tiktok de novo aí rapidinho pra ver o negócio zin zin vai minha amiga dança com ele de novo vamos doutor ui pera eu fui sozinha vamos tiktok vai grava aí ó sequência de botadona na naraba nessa malvada sequência de botadona vem vai 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 doutor socadão sentadinha rebolada vai ser pá 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 nessa malvada ela só quer ser padão vai vai tadinho chama 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 doutor pá pá ui e o que e o que seu amor me pegou seu adeus tão forte com o teu amor me tontiou me tontiou vai minha dona fui alona sempre fui guerreira eita eita bora lá mulher deixa eu fazer seu x aqui olha seu lábio bom qual é seu nome doutor seu doutor ângelo viu eu lembro de tu ângelo é eu é o gay da loja não é não 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 o ângelo é hétero eu sou hétero top me prova me dando um beijo então ângelo oxe eu não posso em serviço querida e se a gente for nossa eu acho que quebrou alguma coisa dentro daquela sala lá doutor ângelo porra não tem câmera lá e nós vamos resolver isso aí depois viu não no banheiro não tem câmera depois nós resolvemos que nojo sequência de botadona né malvada essa malvada toma ai 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 deixa eu ligar sabe qual é meu vulgo doutor ângelo como que é seu nome não meu vulgo como que é seu vulgo é malvada sabia eita porra ela fala dela e como que é seu nome o meu nome é tiffany tiffany porra eu lembro só de uma música o que que é isso gente olha esse anúncio mas qual a música oh tiffany eu vim te ao passar se você aceitar e coitado não só porque eu ia fazer dark mulher meu grilo tá saindo dark da 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 caça mulher o meu grelinho tampa aqui kelly o meu grelinho o meu grelinho o grelinho o grelinho não meus amores o grelinho o o o o o o o Obrigado.